Pô, aquela luz com maneira também, hein? E aí, people! Comunicação infalível! Vamos escrever aqui o tema da nossa aula... Comunicação... É infalível? Infalível. Infalível! Que isso, hein, turma? Olha o tema da nossa aula de hoje. Comunicação infalível. Joel, mas conta a pretensão pra você falar sobre comunicação infalível. Infalível? É... Não é pretensão, não. Eu acredito nisso. Eu acredito nisso. E aí, turma? Hoje é live quase? Quinta live, né? Terça, quarta, quinta, sexta, segunda, terça. Gente, já fizemos seis lives, meu. Passou rápido seis? Passou rápido pra vocês? Ah, ah, ah! O óculos tá sujo aqui também, porque a luz tá mostrando que ele tá sujo. Passou rápida pra vocês esses seis dias de live, turma? Tô ceguinho. Daqui a pouco o professor briga. Passou voando. É o valendo. Ah, eu devia ter que colocar valendo no meu comentário, sim. Valendo, live seis. Amanhã, a partir de manhã eu faço. Valendo, live sete. O assunto da live de amanhã. Gente, bom, obrigado aí. 3.600 pessoas. Vai chegando a galera devagarzinho. Manda pra aquela galera lá da tua família que, pô, que precisa aprender a se comunicar de uma maneira assertiva. Manda pra aquela galera lá da tua equipe. Se você tem equipe, aí você fala assim, porque a minha equipe tudo fica assistindo aqui, ó. Eu vou te mostrar pra vocês. Ah, não. Calma, calma, calma. Não, calma lá. Ó, ó, ó. Olha a galera aqui, ó. Ó, galera, ó. Ludmila, Antônia, aqui a Brenda, Joval, Ju, que hoje está divina, Gabriel e Malu. Essa aqui é a minha equipe. Ju, fica em pé. Olha a comunicação, né? Ela é muito... Hoje ela veio maravilhosa, galera. Então a turma toda vem aqui, ó. A turma toda vem aqui pra... E ninguém vai ficar paquerando quem trabalha comigo, hein, galera. Ninguém vai ficar paquerando as meninas, não. E a turma vem aqui pra assistir. Eu fico mandando as, assim, ó. Fico mandando as indiretinhas. Então se você puder, todos privilegiados. Olha lá, tô mandando aí, ó. Todos privilegiados. Tá bom? Todo mundo é lindo. Concordo, gente. Ficou demais esse background. Por que que a turma fica aqui? Porque, assim, cara, a gente faz um trabalho equipe, tá, turma? Então, pô, enquanto eu tô falando, tá tendo resumo. Enquanto tá tendo resumo, tá tendo mapa mental. Fora a turma que tá lá fora, tô aqui no meu... Na sala do meu podcast, né? Enquanto tá tendo mapa mental, tem gente que tá... Pô, despreparando aquele... Como é que você chama aquilo que você faz? Tem mock-up. Tem mock-up. Tem wall paper. Tem insights. Tem uns insights. Então tem material que a gente constrói e-book. Tem material que a gente constrói de conteúdo pra vocês. A gente pega os melhores conteúdos. A gente transforma, a gente aprimora, a gente refina. Tá? Então tem toda uma equipe. Aí tem um Gabriel que filma. E depois, quando ele filma, ele faz um highlights. Tudo isso pra gerar uma bela de uma experiência pra você. Tudo isso pra gente comunicar. Porque a comunicação, ela não é só o que eu falo. É como eu falo. Qual é a roupagem. Qual é a cor. Qual é o ritmo. Qual é a dinâmica. E turma, o que eu vou falar hoje pra vocês... Eu vou falar hoje, Joel, professor. Tipo ontem. Lembra ontem, cara? Que eu... Eu falei bem professoral, assim. E a turma gostou muito. Eu acredito que pra esse conteúdo de hoje também tem que ser. Não vai ser assim todos os dias. Todo dia eu ligo aí um jeitão. E a combinação desses jeitões vai fazer uma bela de uma formação pra você. E lembra, pô. Vem aqui todos os dias, meio dia e quinze, a gente bate esse papo. Turma, hoje eu fiz uns stories comentando. Coloquei uma foto falando sobre a minha comunicação. Falando sobre comunicação. E hoje, assim, sem... Sem... Pô, tipo... Sem pretensão, assim, nenhuma. Eu falo tranquilamente que mais de oitenta por cento de todo o meu resultado profissional vem da minha comunicação. Ela vem da minha comunicação. Eu sei que eu me comunico bem. Eu sei que eu me comunico de uma maneira simples. E quanto mais simples eu falo, melhor eu falo. Mas também eu sei e reconheço que não é só o que sai da minha boca. Aliás, o que sai da minha boca, o que sai da tua boca, o que sai das nossas bocas, representa muito pouco sobre a comunicação. E a comunicação, basicamente, ela tem dois... Tem duas vertentes. Ela é a verbal e a não verbal. Mas antes de eu falar disso, qual é o objetivo da comunicação? Qual o objetivo da comunicação? Qual o objetivo pra vocês terem da comunicação? Central, primário. Me dá uma conta, sabe? Qual o objetivo, galera, da comunicação? Antes de eu falar pra gente fazer um meta-aprendizado aqui. Pra gente aprender juntos. Não só eu fico aqui falando conteúdo. Mas qual que é o objetivo primordial da comunicação? Fazer uma mensagem e chegar corretamente do outro lado. Aqui a Ludi falou. Fazer uma mensagem e chegar corretamente do outro lado. Fazer outra pessoa agir. É isso aqui. O objetivo primordial de uma comunicação é fazer a pessoa agir. É geração. Aí, se a mensagem sai rebuscada, se a mensagem sai difícil, se a mensagem sai cheia de ponta, a pessoa não age. Fica confusa. Então, o objetivo da mensagem é geração, turma. Não é fazer entender. É geração. O que adianta, né? Você tá aqui. Eu tô aqui sentado. Você tá vendo minha live. Tá, Jô. Fala aí. Você liga. Acaba a live, desliga, bota uma linguiça na barriga e vai andar. E não faz nada com aquilo ali. Eu não fui um belo de um comunicador. Eu posso ter falado bonito. Eu posso ter falado de uma maneira bacana. Eu posso ter colocado uma luz aqui atrás, mas uma bela de uma comunicação. Tem que fazer você agir, pô. Se eu tô conseguindo fazer você agir, ou se eu estou inspirando você agir, ou se eu te dou um caminho, você fala, nossa, cara, então eu vou colocar isso em ação? Eu sou um belo de um comunicador. Mas honestamente, pô, eu tô numa sala de aula aqui, vamos dizer assim, de 6.200 pessoas me assistindo. É gente pra caramba. E eu fico pensando, pô, eu não sou aquele cara que comunica assim, olha, se pelo menos uma pessoa na minha live colocar em ação, eu tô satisfeito. Eu não curto isso. Eu não gosto. Quem me conhece sabe que eu não gosto. Eu acho horrível quem fala isso. Se pelo menos uma pessoa, pô, tem 6.400 pessoas aqui, uma pessoa? Ah, se pelo menos duas, duas pessoas? Não, cara, tem que ser umas 70 pessoas. 70% das pessoas têm que agir. Por que eu sei disso? Porque você parou pra me ouvir. A minha live não tá com 30 pessoas. Ela tá com 6.400 pessoas. Então tem 6.400 pessoas aqui falando assim, tá, Jô, eu tô comendo, tá, Jô, eu tô trabalhando, tá, Jô, eu tô no carro. Manda aí. Fala. Estou prestando atenção em você. Então escreva. Atenção é o novo petróleo. Atenção é o novo petróleo. Talvez essa possa ser a frase de hoje, tá? Ou o objetivo da comunicação é fazer você agir. Tá? E aí você coloca um adendo. Porque você... Quando você tem a atenção das pessoas, você tem o que vale. É tipo assim, Jô, manda a bala. Tô vendo que a live tá aumentando. Então, pô, mais do que ter a tua atenção, mais pessoas estão chegando. Manda a bala. E 80% ou mais do meu resultado vem da minha forma de me comunicar. E eu quero trazer pra vocês de uma maneira bem simples. O que você pode fazer hoje pra você se comunicar melhor pra sempre? Porque comunicação gera ação. Eu tenho aqui meus liderados, ela ficou complexa. E aí, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas hoje o segundo maior medo da humanidade, o segundo maior medo da humanidade é falar em público. Só perde pra medo da morte. Cara, a pessoa fala assim, qual é o seu maior medo? Pô, morrer. E o segundo, falar em público. É porque as pessoas não têm medo de falar em público. O que elas têm medo, o que você tem medo, é de falhar em público. Porque a opinião dos outros e a possibilidade de a gente parecer tolo é um mártire pra nós. Então, muitas pessoas chegam pra mim e não falam comigo porque elas têm medo de falharem comigo. Por exemplo, todas as segundas-feiras tem uma reunião aqui na empresa chamada Princípios. E o que a gente faz? A gente chega a 8 horas, ontem foi eu e o Tiago, a gente começou a falar. E eu falei algumas coisas muito legais. E uma das coisas que eu falei assim, todo mundo aqui pode conversar comigo. Todo mundo aqui pode me interromper, todo mundo aqui pode me abordar. Não importa, cara, quem é você, quanto tempo você está na empresa. Não tem essa... Ah, pra falar com o Joel, eu tenho que falar com a Lalas. Ou pra falar com o Joel, eu tenho que falar com alguém da equipe do Joel. Não, todas as pessoas podem e devem falar comigo. Mas por que algumas não conseguem? Porque elas têm medo de falhar comigo. Elas não têm medo de falar comigo. Porque elas pensam, o que o Joel vai achar? E se eu não for isso? Se eu não for aquilo? Se eu não for daquele jeito? Então a pessoa tem vergonha. Isso é um erro de comunicação. A segunda não. Tem gente que já não tem medo de se comunicar. Ela é atirada, mas ela também erra na abordagem. Porque ela erra muito na abordagem. Ela erra no approach, ela faz pergunta e assim por diante. Ou ela suga muito a sua energia. Então ela erra no approach. O que acontece muito? A cada dez pessoas que me abordam, sobretudo na rua, nove erram no approach. Elas querem gerar conexão comigo, elas não conseguem. Elas querem gerar network comigo, elas não conseguem. Elas não sabem me abordar. Elas não sabem conversar. Elas não sabem gerar uma conexão comigo. Elas não conseguem. E eu, obviamente, educado, porra, falo com as pessoas, mas quem tá com perto, eu falo, ó, tá vendo isso aqui? Tá vendo essa abordagem? Porque ela não conseguiu. E daquelas que pedem o meu tempo e que de repente eu dou um tempo, elas, deixa eu só te falar uma coisa, elas falam coisas que não geram conexão. Então veja, grande parte não... Tô falando comigo assim, mas pode ser o exemplo, né, pra sua vida. Grande parte não vem falar comigo porque tem medo, na minha opinião. Uma outra parte vem, mas não consegue se conectar porque aborda errado. Ela aborda errado. E a outra parte, ao falar, talvez aborde bem, não consegue gerar conexão, não foi porque abordou errado, mas foi porque o que ela tá falando não tem o menor sentido. O que ela tá falando não tem o menor relevância. Não é um diálogo, é um monólogo e isso acontece pra caramba. Quantas pessoas ficam falando, falando, falando e eu fico assim. Eu não tenho tempo, na verdade eu não tenho chance de acessar o que ela tá falando. Eu não tô entendendo o que ela tá falando. Eu não consigo aplicar isso na minha vida. E aí ela vai embora e ela fala, putz, meu, eu pensei em falar tanta coisa e eu não falei. Então eu quero fazer essa bela de uma apresentação pra você porque eu quero trazer aqui reflexões de como que você pode se comunicar pra você ter um resultado incrível no seu trabalho. Porra, 8.200 pessoas. Obrigado por vocês estarem aqui. Muito, muito, muito obrigado mesmo. E hoje aqui eu vou trazer, eu criei uma aula simples e aplicável pra sua comunicação gerar resultados. Coloca uma coisa na sua cabeça. Você comunica o tempo todo. o tempo inteiro. Se você chega mal vestido em um lugar, você está comunicando. Se você chega atrasado, você está comunicando. Se você chega cabisbaixo, você está comunicando. Se você chega desorganizada, com as coisas caindo no chão, você está comunicando. E está comunicando muito. Muito. Você está comunicando demais. Então, a comunicação não verbal, que é aquela que você não fala e aquela com o seu corpo, ela comunica demais. Ninguém, absolutamente ninguém vai brigar com você se você chegar antes no lugar. E as pessoas não vão te ver bem, não vão te olhar bem se você chegar um minuto atrasado. Isso é uma comunicação. Se você está com o cabelo todo bagunçado, isso é uma comunicação. Se você tem mau hálito, isso é comunicação. Se você aperta a mão assim, não sei se você sabe quantos por cento você acha que um aperto de mão é capaz de fechar um negócio. quantos por cento vocês acham? Um aperto de mão. 70%, eu acho. 40%, galera. 40% de um aperto de mão é capaz de você fechar ou não fechar o negócio. Aí você fala assim, pô, eu gosto de apertar a mão forte das pessoas. Só que se tem uma pessoa que não gosta de apertar a mão forte, ela fala, caraca, que prensa, que aperto. E tem gente que chacoalha assim, galão. E aí, beleza? Aí você fala, caraca, às vezes não fecha. Tem gente que já vem abraçando. Nunca te vi, pô. Eu não te conheço. Como é que você me abraça? Esses dias eu fui numa palestra, o cara me pegou pela cintura, pô. Eu nunca vi o cara na vida. E ele veio, me pegou pela cintura, eu tava conversando, tava conversando com você, malu. Eu tava conversando com o malu do nada, a gente tava olhando alguma coisa, o telefone do nada, o cara me pegou pela cintura e me guindou. E aí, José! Falei, caraca, meu! Ô! Abordagem, o jeito, me pegou pela cintura, pô, pegar, já é uma coisa. Pela cintura, já é outra. Me puxar, já é outra. Não falou nenhuma palavra, mas ele se comunicou. Qual foi o nível de conexão que eu fiz com ele? Nenhum. Zero conexão, galera. E eu falo, e aí? Depois de tirar uma foto, falei, rapidinho, tirei uma foto e fim. Tirei uma foto. Não tem conexão. Porque a gente não é brother. Eu nunca nem te vi. Cara, a gente tem que ter um espaço. E por que a gente não ataca um ao outro? Porque a gente não é animal irracional. Quem faz isso é leão. Quem faz isso é hiena. Quem faz isso é jacaré. Você é jacaré? Não, você não é jacaré, né, velho? Você é um leão? Você é um cachorro? Você é um hot valley? Porque é hot valley que... Vai lá e dá uma abraçadinha na cintura do hot valley e taque numa mordida em você. Mas minha vontade... Eu mordi ele com o meu olho. Eu mordi ele com o... Com a minha... Com a minha... Opa! Com a minha ressalva. Mas como a gente pensa, a gente tem, né, a gente tem córtex pré-frontal. A gente consegue pensar, raciocinar, imaginar e criar e refletir. A gente... Oh! Mas, cara, ele comunicou muito. Entrão. Entrão. Abusado. Se ele faz isso comigo que eu nunca vi, imagina. E aí tem uma outra coisa também que a comunicação, ela erra muito, pô. O cara chega pra mim e nunca me viu na vida ou me viu muito pouco. Ele fala, eu sei o que você tá pensando, João. Eu sei o que você tá pensando. Eu te conheço. Não, cara, você não me conhece. Ninguém nessa live me conhece. Vocês me conhecem aquilo que eu quero que vocês me conheçam. Então tem gente que fala, eu te conheço, eu te sei, eu sei o que você pensa lá desde quando você começou. Eu tô com você desde o começo. Desde quando? Desde 2018. Quem te falou que eu comecei em 2018? Não, lá em 2014. Desde quando você começou. Quem te falou que eu comecei em 2014? Você não me conhece, cara. E aí esse cara que diz que me conhece e diz que me conhece desde 2014, ele não me conhece. Então não fale que você conhece as pessoas. Eu sei o que você tá pensando. Gente, você não sabe o que a pessoa tá pensando. Nem a mãe de Ná, sabe? Ai, cara. Vocês querem que eu conte a piada da mãe de Ná? Nem a mãe de Ná sabia. Galera, nem a mãe de Ná sabia. Você acha que você sabe? Nem a mãe de Ná sabia. E se vocês quiserem que eu conte a piada da mãe de Ná, eu vou abrir uma groselha aqui com gás e vou te contar a piada da mãe de Ná. Pô, cara, eu tava na linha aqui, ó. Ó, o menino me falou. Porra, você tava na linha. Eu tava na linha. Eu tava aqui, professorzão, mas eu lembrei da piada da mãe de Ná. Ai, meu Deus do céu. Posso continuar, galera? Não posso contar a piada da mãe de Ná agora. Eu tô na aula. Eu tô na aula! Parem! Eu tô na aula. Mas assim, se no finalzinho... Não aguento, mano. Então a gente... De novo, não precisa tão colocando aqui. Tá bom, eu vou terminar a aula. E se tiver alguns remanescentes, com paciência, eu conto a piada da mãe de Ná. Então, gente, a gente não sabe, sabe? A gente não sabe. A gente não sabe o que tá passando na cabeça dos outros. É melhor a gente, porra, perguntar de não sabe. Tá? Então se você não sabe, você pergunta. Solta essa groselha. Então é o seguinte, galera. Pô, nove mil e cem pessoas aqui. Vou escrever algumas coisas, vou tirar os comentários. Fica comigo pra vocês entenderem. Depois eu abro os comentários pra gente refletir sobre os insights que você teve sobre comunicação. Antes, comunicação é pra geração. E pessoas que se comunicam bem, elas estão na vantagem. Antes de eu te mostrar o que eu vou desenhar, eu faço vários exercícios assim com os meus filhos, né? Ah, o que que eu falaria se acontecesse tal coisa? O que que eu falaria se meu filho fala que é homossexual? O que que eu falaria se meu filho... Né? Pô, o meu filho vem, o Joãozinho fala assim, papai, oi filho, eu sou homossexual, sou gay. Eu falo assim, então seja um gay de alta performance. Tá ligado? Eu fico criando assim, é? Eu não tenho preconceito, moleque, mas então tu tem que ser um gay de alta performance. Aí eu tenho... Aí chega o cara e fala assim, Joel, o que que você falaria se Deus, né, falasse que você só tem que ensinar uma coisa pro seu filho? Porra, então, pros meus filhos, né? Então que você aprenda a confiar mais em você do que em qualquer outra pessoa. E a segunda coisa, aprenda a se comunicar. aprenda a se comunicar. Porque quando você se comunica, você comunica bem, você faz duas coisas. Você defende o que você acredita e você promove o que você acredita. Então escreve aí no seu caderno do Valendo, aprender a promover o que você acredita, aprender a defender o que você acredita. Aprender a promover o que você acredita, aprender a defender o que você acredita. Antes de eu entrar nessa aula, eu tenho todas as terças, eu tenho reunião aqui de liderança. Eu tava lá falando com a galera de liderança, pô, tava quase entrando na aula. Aí teve um momento que eu abri pra dar uma opinião. Tiago, o Nigo, né? Levantou uma questão. Pô, eu quero falar uma coisa que tá, que é importante, que a gente precisa ter na nossa cultura, tá me incomodando. E aí eu levantei uma questão. E aí eu percebi a sala parando pra prestar atenção no que eu tava falando. Por quê? Porque foi a capacidade, se liga, galera, nesse movimento, foi a capacidade de eu tirar o meu pensamento, essa sai pra vocês, Jeová, essa sai pra você, tá? É a capacidade de tirar o meu pensamento e deixar ele público de maneira simples. Porque eu sei que vocês pensam muitas coisas, mas na hora de deixar isso simples pras pessoas, a boca fala de um jeito, complica as palavras. Quem é aqui assim? Que tipo, né, quer falar e depois fala, cara, você tá falando, eu não entendi o que você tá falando, porque eu não compreendi. Só que eu tenho uma tendência, não é tendência, eu tenho o costume de falar, eu não estou entendendo o que você tá falando. O que você tá falando? O quê e com quem? Porque não é comigo que você tá falando. Então essa capacidade de pegar os teus pensamentos, organizar os teus pensamentos e colocar ele de maneira simples pras pessoas entenderem. Uma comunicação simples, ela é rapidamente entendida, ela é óbvia. Ela é óbvia. Então se você fala, e é difícil, você não é óbvio. E tem um requinte, tem um requinte, tem que ser óbvio. Beleza? Tá. Por que que isso acontece? Porque o ser humano, ele tem na sua comunicação três características. Daqui a pouco eu vou pro papel, mas antes eu quero te lembrar disso. Ele tem três características na nossa comunicação. a gente omite, a primeira é a omissão. A gente quer falar uma coisa, a gente omite pra falar, a gente esconde, a gente omite os dados, a gente omite o negócio inteiro. A gente guarda uma informação, a gente não fala tudo. Tudo bem. Só que tem uma segunda questão. A gente generaliza. A gente generaliza. E aí que mata. Generalizar na comunicação, você precisa erradicar isso da sua vida, cara. Tira isso da sua vida. João, me dá um exemplo de generalismo, Dô? Eu tenho uma antena groselhômetro pra isso. Ela toca, ela vibra, brrr, eu falo, velho, para de groselha. Todo mundo, muita gente, eu tinha isso lá na faculdade, eu dei aula na faculdade 11 anos. 11 anos, galera. Durante 11 anos, eu fui de manhã e à noite, da aula na faculdade. Every day. Aí eu dava uma aula, chegava lá na lousa, o slide, ou sei lá o quê, fazia uma tarefa, um exercício. Aí a menina levantava a mão, o menino, o meu aluno levantava a mão. Joel, professor, oi. Não entendi. Aí eu falava, o que você não entendeu? Ela falou assim, tudo. E eu nunca deixava isso passar. Eu falei, impossível. 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 Não, 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 eu não entendi nada. Impossível. Nada é nada. Não entender tudo é não entender tudo. Não é possível que você não entendeu. Você tá aqui uma hora e meia, você não entendeu nada. Não entendi nada. Mentira. É mentira, cara. É mentira que você não entendeu nada. Então, quando você estiver numa reunião, eu não entendi nada que você tá falando. Aí tá todo mundo perdido. Se eu escuto isso aqui, a chinela canta no nível master. Tá todo mundo perdido? Todo mundo? Quem é todo mundo? Todo mundo, Joel. Então chama todo mundo aqui. Joel logo fala, tô falando, tá todo mundo perdido. Ou um levanta a mão. Eu não tô perdido. Ah, tá vendo como não é todo mundo? Joel, eu tô... Outra coisa que você... Na comunicação errada. Tô falando aqui pelo grupo. Não faça isso. Você não tá falando pelo grupo. Não, vou falar... Fale por você. Não, eu tô falando aqui representando a galera. Você não tá representando a galera. Você tá representando você dizendo que é a galera. Então você tá generalizando. Todo mundo, ninguém, sempre, nada, tudo, muito, muito. geral tá falando, geral tá falando mal, geral tá falando mal, tá pegando mal pra galera. Que galera? Que galera, galera? Que galera, meu? Então você tem que erradicar, meu, você tem que erradicar esse tipo de conversa. A galera, não tem galera, não tem esquema. É nome, nome. Ah, eu não vou falar. Então se você não vai falar pra mim, aliás, eu sou, eu digo aqui, cara, eu sou fofoqueiro, se você não quer que eu fale pra ninguém, então não fale pra mim. Não fala pra mim. Porque eu já vou logo perguntar. Olha, vem aqui, tão falando isso, a pessoa tal, falou isso, tal. Ah, mas não foi assim. Então, mas foi você que me disse. Então você tem que se comunicar certo. Então a culpa é sua. E a terceira coisa, né, a primeira que eu falei pra você, você omite, a segunda você generaliza, a outra é distorção. Aí ferrou, você distorce a história. Você distorce a história. A história não foi bem assim. Não foi bem assim que eu te falei. Não foi bem assim que aquela pessoa falou. Isso deve acontecer muito. Acontece muito com casais, né? Ah, deixa eu te falar uma coisa. Um casal vai contar uma história numa roda de amigos, aí, sei lá, a mulher vai contar uma história, o marido vai contar, o homem vai contar uma história, e aí eles contam uma história distorcida. E essa história é distorcida, na maior parte das vezes, ou é pra promover ele muito ou pra defender ele muito. Eu promovo, ah, não, porque foi assim, não, porque você distorce. Cara, reunião de dados, você sempre vai ver o cara superestimando um dado. É sempre mais. É sempre mais. Quantas pessoas tinham lá? Uns 400. Ele tinha 194. Sabe? Ah, tinha umas 400. Tá de boa, uma maioria tá falando. A galera tá falando. E se poucas coisas, não, não, pouquinho, pouquinho, não é muito não, ninguém tá falando muito não, não é pouquinho também. A gente vai distorcendo. E aí que tá cagada. E aí tem um erro, tem um erro, tem um erro fatal, assim, é muito ruim isso pra você. Então entenda, essa é uma característica. Só que pra você ter ascensão profissional, pra você crescer, e pra sua comunicação ser infalível, ela tem que ser específica. Turma, específica. Um dos maiores problemas dentro da empresa é o erro de comunicação. E o maior problema da falha de comunicação é a falta de especificidade. Coloca isso no seu coração. Seja específico, não aceite nada que não for específico no detalhe. Ah, muita gente, muita gente, quantos? Porque isso aqui é um puta de um problema. Por quê? Porque tem muita... Olha esse tipo de comunicação. Cara, quero te falar que a gente tá com um baita de um problema. Por quê? Porque tem muita gente falando mal do nosso produto. Cara, você não falou nada pra mim. Você não falou nada pra mim. Deixou de falar que a gente tá com um baita de um problema porque tem muita gente falando mal do nosso produto. Cara, você acha que você falou alguma coisa? Não, falei. Falou nada, cara. Quero te falar que a gente tá com um baita de um problema. Qual é o problema? Por que que ela é baita? E essa é a única coisa, porque geral tá falando mal da gente. Geral, quantas pessoas? tem dois mil alunos lá no curso do Joel. Tem cinco mil alunos lá no curso do Joel. Tem a maior galera falando mal. Duas pessoas falando mal. Duas pessoas de quatro mil representam quantos por cento? Viu? Segunda coisa, ela tá falando mal especificamente do quê? Ela tá falando mal do meu conteúdo? Ela tá falando mal da plataforma? Ela tá falando mal do suporte? Ela tá falando mal que o slide não chegou? Ela tá falando mal do quê? Mas a conversa chega pra você distorcida. A mensagem chega pra você generalística. Qual que é a nossa tarefa? Pegar essa mensagem e tirar a distorção. Tirar a distorção e tirar o generalismo. Porque senão a gente repassa. Beleza? Senão a gente repassa. Então é a nossa obrigação sempre ter dados, sempre ser específico e não falar de maneira generalista. Top. Olha lá, a galera até fez a conta zero, vírgula, zero, zero. E aí às vezes a gente entra num colapso, a gente entra num desespero porque a comunicação, tá? Gente, já por uma pensar, meu, quantas guerras começaram, pô, o erro de comunicação, pô? Guerra, guerra. Quantas mortes, quantas brigas de trânsito, quantas demissões, demissão, cara. Ah, falou isso? Ah, vou demitir. Rua? Quantas pessoas entraram, por exemplo, sei lá, contra uma empresa ou entraram contra uma pessoa na justiça por causa de uma comunicação, uma comunicação errada, falou errado, cara. E além de falar errado, falou na hora errada, porque falar não é a hora que quer, tem que ter time. Muitas pessoas falam a coisa certa na hora errada. Tem que saber a hora que falar, porque tem hora que tem que ouvir e tem hora que tem que ficar calado. Ah, mas eu não concordo, mas tem hora que você tem que... O silêncio faz de um tolo um sábio. Um tolo em silêncio é um sábio. E um sábio falando merda é um tolo. É um tolo. Agora, por exemplo, existem lugares onde existem códigos, dogmas e sistema. Eu nunca fui um cara de favela, mas eu vejo o filme e o cara fala, mas aqui o papo não faz curva não, aqui o papo é reto. Na favela o papo é reto. Na favela o papo é reto. Vai falar papo em curva lá na favela pra você ver. Vai falar lá pra alguma facção, facção gringa, facção na favela, onde existe um código de conduta e um código de regra. O papo é reto. Tem papo que faz curva. Algumas empresas são assim também. Vai falar papo curvo. Ô, 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 papo reto mesmo. Papo reto. Ei, 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 ei. Ei, quem que... Não, o que que estão falando? Não porque o teu e a Maria vai com as outras. Tua Maria vai com as outras. Tá trazendo o seu advogado de alguém. É agora teu pai, tua mãe, teu filho, tua filha. Por que que tá fazendo isso direto? Eu falo isso aqui na empresa. A galera sabe o que que tem que ficar defendendo os outros. O papo é reto. Não porque então quem tá falando? Porque senão você deixa esse negócio embora. Esse negócio tem que ir embora. Então a sua comunicação, eu vou pra parte final agora, a gente vai anotar, ela vai fazer as pessoas agirem e ela é muito importante pra fazer você crescer no seu negócio, na sua empresa e, porra, na sua profissão. Então, Malu, pega aí pra gente escrever. Vou fechar o comentário. Porra, quase 10 mil pessoas na live, galera. Porra, que incrível, cara. Obrigado. Onde que tá aquela caneta? Tá ali, né? Vai ser recorde, né? Se bater 10 mil pessoas, vai ser recorde. Vai ser recorde, vai ser não? Yes. Yes. 10 mil pessoas é recorde. Então, se liga, turma. O que eu quero propor pra você nessa parte final é um modelo que eu refleti pra caramba que eu chamo de 3 Vs. 3 Vs pra você realmente crescer profissionalmente. profissionalmente. Não coube aqui. Ficou um pouquinho titico. Beleza. Esses 3 Vs, eles... A comunicação tá dentro dele. A comunicação está dentro dele. No seu trabalho, você vai precisar fazer três coisas. O primeiro V é valor. O seu trabalho tem que gerar valor. E o que é valor, galera? É simples. Eu vou te desenhar. O que você faz é bom barra excelente. O seu trabalho, de fato, tem um valor. Ele é bom, ele é bom. Se ele for bom, ele tem valor. Ok? E você entrega isso também de maneira simples? Porque se for complexo, turma, tudo que é complexo não tem valor. Sabe aquele professor que é pós-doutor? Já tiveram esses professores pós-doutor que o cara manja tudo, mas na hora de explicar não é simples, não é complexo? Já tiveram? Então, cara. Então, pô, o cara é bom pra caramba. O professor é bom pra caramba, mas ele fala de maneira complexa. Não, você tem que ser simples. O que você faz é bom e é simples de entender. Cara, eu entendo fácil. Sim. Ok. É fácil também de fazer. Pô, cara, imagina, você tem uma solução no seu trabalho, você explica, você mostra, ela é boa, eu entendo de uma maneira simples e eu faço rápido, é fácil de eu fazer. Além disso, é seguro de executar no tempo. Essa execução, ela é segura, porque tem gente que fala, cara, eu entendi de maneira simples, eu faço de maneira fácil, eu tô vendo que, mas não é seguro. Isso não é seguro, isso não é seguro, pô, isso não é seguro. Não, cara, isso é seguro. Vai por mim, pode fazer, vai dar tempo. eu vi que você entendeu. Meu Deus do céu, cara, eu entendi, eu entendi, eu entendi. Cara, e qual é o... É rápido isso? É rápido? Joel, e você ainda vai fazer rápido. E por último, eu vou evitar problemas? Sim. Se o seu trabalho, turma, fizer isso aqui, nossa, meu, 10 mil pessoas, incrível, a gente vai impactar muita gente. Turma, bate um print agora. bate um print agora. Se o seu trabalho, ou quando o seu trabalho atingir a excelência, é simples de entender, fácil de fazer, seguro de executar. Você faz isso, né, aumenta a velocidade e evita problema, prepare-se. Você tem um baita negócio de valor. Não sei o que você faz, não importa exatamente o que você faz, cara. É isso aqui. Esse é o primeiro V. Portanto, quem tem que trazer este V é a sua comunicação. É a sua comunicação, é a forma como você comunica que mostra para o cara que é excelente, turma. É a sua comunicação que faz ser simples de entender uma coisa que talvez seja complexa, complexica. é a sua comunicação é fácil de fazer porque talvez você disse, explicou, desenhou, tem gente falando, Joel, desenha. Porque desenha é mais fácil de entender, não é porque é bobeira. Então, há comunicação que vai fazer a pessoa perceber isso aqui. Olha, beleza? Aí tem uma outra. Tá, você tem um negócio de valor, mas só isso não basta. tem que ter uma valorização. Primeira coisa é eu tenho uma coisa boa. A segunda coisa é as pessoas valorizam isso. Gente, ninguém vai valorizar uma coisa que não é boa. Entende isso. Primeiro é ter algo bom. Segundo é que as pessoas valorizem esse algo bom. E neste caso, tem que vir. Vou desenhar você aqui. Esse é você. Esse é você. Esse é você. Porque elas já vão valorizar isso aqui. Mas elas têm que valorizar isso junto com você. Pra essa valorização disso aqui acontecer com você, você tem que fazer uma coisa. Primeiro, isso aqui tem que estar dentro do seu ponto forte. A sua comunicação tem que estar focada naquilo que você é forte. Eu sou forte em comunicar. Eu sou forte em fazer esqueminhas de aula desse jeito, assim por diante. É fácil pra mim. É fácil de você entender. Eu tô vendo. Tem 10.2 mil pessoas aqui. Se não fosse uma aula bacana, não ia ter essas pessoas aqui. As pessoas estão aqui. Elas estão aprendendo. Então, é o meu ponto forte. Os caras falam, vamos assistir uma aula do Joel? Porque ele vai falar sobre comunicação. Putz, é simples de entender. É fácil de fazer. É seguro. É rápido. Não vai evitar problema. Olha só o cara que tá fazendo. É o meu ponto forte. A segunda coisa, é difícil de copiar. Difícil de copiar. Eu não tô falando que eu sou o melhor nem o pior pra nada. Eu sou apenas diferente. E a terceira coisa, aquilo que me torna único. Isso aqui, as pessoas vão valorizar o Joel Jota, a Maria, o Paulo. Porque se você não tiver uma capacidade de ser diferente, elas vão valorizar outra pessoa. E aí, é onde você erra. Porque você acha que chegar atrasado não comunica a você. Você acha que se vestir mal não comunica a você. Você acha que apertar a mãozinha é igual um, sei lá o que, parece que tem manteiga na mão, Doriana, não comunica a você. Você acha que ficar chorando tem um monte de, sei lá, enchendo o saco, fazendo fofoca, ficar chorando, falando problema, comer traquinas. Nossa, traquinas eu dei uma zoada agora. Comer traquinas, deixar tudo sujo lá no teu laptop não comunica a você. Quem quer ficar com um cara que tá falando de traquinas tudo sujo todo dia, com a cara toda cagada? Ninguém quer, pô. Então você tem que ter um diferencial que te torne único positivamente. Porque tem gente que pega esses pontos e deixa isso no negativo. Terceiro V, deixei por último, porque ele tem que ficar por último. É isso aqui, ó. Visibilidade. Eu vejo que grande parte dos profissionais, Malu, dá um zoom aqui, ó. Zoom! Aqui, cara de concha, erra aqui. Você, talvez, é bom no que faz, vem aqui. Bom no que faz, as pessoas valorizam em você, mas você caga aqui, ó. Aqui, ó. você não se coloca em uma plataforma que te traz mais visibilidade. Não é visível. Visibilidade é ver, é visão, é visível. Não é visível. Aí você fala, meu Deus, eu estudo tanto. Meu Deus, eu vou nas lives do Joel. Meu Deus, eu faço tudo certinho. não importa se não for visível, mas pessoas precisam ver isso, ver isso e falar, esse negócio é top. E aí eu vejo muitas pessoas que erram na visibilidade. Por quê, Joel? Porque na hora H, hora H, falam como? De maneira G, generalista. De maneira abstrata. Abstrata. Fala de maneira difícil. Não traz dados. Não gera confiança. Não é simples. Não é rápido. Não é lógico. Não é óbvio. não é fácil. Não é seguro. É tudo difícil. É complexo. Usa termos, termos, cagada, hein? Termos que não geram familiaridade. dê. Você tem que buscar isso aqui, ó. Tem que ser familiar, turma. Então, a palavra que vocês têm que entender na hora de vocês comunicarem é pra ser familiar, familiar a palavra que vai trazer tudo isso aqui, que eu esqueci. Acabei, eu esqueci a palavra. É? Qual é aquela palavra que eu falei? Dos stories? Tem que ser? como é que tem suas stories? Em identificação. identificação. Identificação, turma. Turma, familiaridade é identificação. Talvez a parte mais importante da aula de hoje, a sua comunicação, ela tem que ser familiar. A sua comunicação tem que gerar identificação. A sua comunicação tem que ser simples. Aí, o cara começa a falar termo inglês, não tem familiaridade. O cara vai começar a falar palavra que eu nunca vi. Vai ter familiaridade. Quer ver? Se liga só. Vou fazer um desenho aqui. O que que é isso aqui? O que que é isso aqui? Você não sabe, não é nada. Você nunca viu isso na vida, não é nada. Agora, o que que é isso aqui? O que que é isso aqui? É um carro. Meu filho de dois anos vai falar, filho, o que que é isso aqui? Ele sabe, ele sabe, não sei, papai. Filho, João, o que que é isso aqui? Você sabe? Ele, não sei, papai. Não sei, papai. E você sabe o que é isso aqui, filho? Ele, sei, papai. É simples, galera. Eu não posso chegar pro João Vicente e falar, o que que é isso aqui? É um carro? Ele vai falar, eu não sei, eu não sei, não é familiar. Isso aqui é um carro, papai. Isso aqui é um carro. Isso aqui eu não sei o que que é. Isso aqui é um carro. Isso aqui você tem que fazer força, isso aqui você tem que pensar, isso aqui você não tem que pensar. Isso aqui é simples você entender, porque gera familiaridade e gera identificação. e aqui tem um grande problema. Aqui tem um grande problema. Deixa eu trazer a galera pra ver meu rostinho. Traz aqui, Malu. Vamos ver o meu rostinho. Tem um grande problema. Eu te falei dos três vezes. Valor, valorização e visibilidade. Olha só essa história, meio dia e 57. em 2015 eu fui atrás da Roseli Boschini que é a presidente da Editora Gente. Eu falei assim, eu quero lançar um livro com você, eu quero lançar um livro com você. Ela fala o teu livro. Complexo, difícil, não tinha uma ideia e eu explicava, eu me confundia, não tava claro pra mim. Não me publicou em 2015, não me publicou em 2016, não me publicou em 2017 e ainda atrás. Não me publicou em 2018, até que em 2019 eu enchi tanto o saco daquela mulher, eu liguei pra ela, eu bati ela na porta, ela me ligou e falou assim, cara, venha na Editora Gente hoje. Eu fui na Editora Gente. Aí ela me pagou um almoço, que na verdade eu não comi, porque eu lembro até hoje, eu dei uma colherada e eu tive uma constiparil, que puta que passão, por incrível. Tava lá eu, tomando uma coquelada bem de cola, ouvindo chitorói chorãozinho e caetoso velano. Aí tive uma constiparil, que puta que passão. Porque ela falou assim pra mim, ela falou assim pra mim, Joel, menino, ó menino, você é muito bom menino, mas eu não consigo ouvir onde você é bom, porque eu tava falando pra ela, constiparil, que puta que passão, com uma coquelada bem de cola, por incrível, essa equiparível. Era isso que eu tava falando pra ela. Entendeu, turma? Ela falou assim, eu não entendo o que você fala, como que você não entende o que que é caetoso velano com o chitorói chorãozinho? Como que você não entende? Né? Ninguém entende. E aí você fala, como é que você não entende? Porque não tá simples, porque não tá óbvio. E ela disse assim pra mim, cara, eu sei que você é bom, mas eu não consigo ver. Ela tá falando pra mim, eu não consigo ver. Então o que eu quero falar pra vocês hoje, eu tenho certeza, 10.1 mil aqui, tem muito mais gente boa do que tem o resultado. mas as pessoas precisam ver, precisa tá óbvio, cara. A gente não tem tempo. O mundo é rápido. Cada um tem uma coisa pra fazer na vida. Galera, ninguém tem tempo pras groselhas, galera. Ou, ninguém tem tempo, cara, pra você pedir assim, me dá 30 minutos da tua vida? 30 minutos? Não dá. Tem que ser rápido. Tem que ser simples. Tem que ser direto e reto e outro objetivo. Eu falei, constipariu, que puta que passão. Quem é que entende o que é isso, uma coquelada beijacola? E vocês não sabem. Eu cheguei lá comendo uma sanduela de mortandicha. Chegou lá tomando uma coquelada beijacola com uma sanduela de mortandicha, ninguém... Porra, como é que faz um troço desse? Ela... Mano, eu não sei o que você tá falando, velho. Eu não sei o que você tá falando. Então a visibilidade tem que ser visível. E aí, pra gente finalizar essa parte, eu quero que vocês comecem a entender que é assim. Tem uma frase do Aristóteles que é muito boa. Muito boa. Que é assim, ó. o segredo da comunicação não é falar para as pessoas. É falar com as pessoas. Guarda isso, turma. Mas guarda bem, bem guardadinho. Bem guardadinho. Guarda isso. O segredo é falar com as pessoas. Não fale para, fale com. Só essa mudança, essa mudança de semântica vai fazer toda a diferença na sua vida. Pega aquele negócio que te dá valor. Tua solução tem que ser simples, ela tem que ser rápida, ela tem que ser óbvia e ela tem que evitar transtorno e aborrecimento. Ok? E ainda tudo isso tem que ser bom e tem que ser seguro. Você tem que ser único, você tem que ser diferente e difícil de copiar. É difícil copiar minhas groselhas aqui, né? E além disso, mais pessoas têm que ouvir. Se for no offline, é boca a boca. Se for no online, são mídias sociais, internet e assim por diante. Se a sua mensagem for simples, ela é fácil. Se eu mostrar para vocês as minhas publicações que mais dão certo, ela tem um fundo preto, um texto em branco e escrito assim. A motivação vai te levar em lugares que, perdão, a disciplina vai te levar em lugares que a motivação não é capaz de te levar. Só isso. Bum, bomba. Eu falo, o sucesso é treinável. Bum, bomba. Eu falo, o trabalho devolve. O cara é muito simples e dentro da simplicidade mora o requinte. Turma, dentro da simplicidade mora o requinte, tá? Então é isso que eu queria falar para vocês hoje. Eu tenho que dar algum recado? Vocês gostaram? Vocês estão gostando, galera? Tá? Vocês estão gostando? Fala aqui, os prints vão estar no seu... no seu story. Tá, os prints, ó. Os prints estão no stories, que na verdade não são prints, né? São fotos da folha que você faz print. Mapa mental disponível também. E, putz, eu tô com uma coisa na minha cabeça, assim, né? E se eu convidar um grupo de pessoas para vir aqui bater um papo comigo? Sei lá, umas 30 pessoas, umas 35 pessoas. JJ Experience? O Juvenal veio aqui e falou. Essa galera tem interesse aí. Do quê? De passar o quê? Um dia aqui comigo? Um dia aqui comigo. Cheguei, cheguei. Cheguei. Galera, o Juvenal, o Juvenal, cara, é um cara que trabalha aqui comigo e ele colocou, ele deu uma mini plantada numa coisa na minha cabeça. Cheguei. Explica aqui pra galera. Ó, Juvenal é o cara que trabalha aqui no Grupo Primo, é um cara de marketing, brother, amigo. E ele falou, cara, trabalha com, porra, galera de marketing, faz lançamento, conversa, entende. E ele falou, cara, esse JJ Experience? JJ Experience, pô. Conta a ideia, mais ou menos. Imagina passar um dia, uma mentoria com você aqui, um sábado, sai. Aqui mesmo no escritório? Conhecer esse escritório incrível, passar um dia de mentoria presencial, pessoal com você. Só que é pra 50 pessoas, eu acho. Então, ele lançou essa, né, porque a gente tá, como a gente tá mostrando muito o, a gente tá mostrando muito o escritório, ele falou isso. Daí eu falei, pô, não sei, vou falar com a galera aí hoje, tá? Se vocês quiserem, como é que a gente faz? Vai ter um link no teu... Pensou já? Já pensou, tem um... Tem um formulário, tem um formulário e eu vou liberar pra Maru aqui e botar Nabil. Nabil. Isso. Mas assim, só até 2 da tarde, né? Não, tem uma horinha só. É, uma horinha. E aí tem lá, se você quiser, a gente vê aí. Eu quero sentir, se você quer vir mais e ver isso na prática, se você tem disponibilidade, coisa rápida, sei lá, você vai no que vem. Isso. Coisa prática. Beleza? Tá bom? Vamos nessa. Então é isso. Tá bom? Ó, mapas mentais liberados pra você. Tem frase também, tá? Tem frase. Se liga, a gente vai fazer diferente. a gente vai fazer diferente agora. Na frase, você vai escrever uma palavra que você... Não. Eu quero saber qual assunto você quer que eu fale amanhã. O mais votado, eu vou falar. Aí vocês me ajudam a tabular, tá? Mas em uma palavra. Joel, fala esse assunto. Fala esse assunto. E depois nos stories eu quero que você me diga qual é a forma que você tá mais aprendendo. É quando eu faço aqui, é quando eu faço essa live trocando, é quando eu ando pelo... Depois você faz um stories falando qual... Que jeito mais você tá aprendendo? Na verdade faz em votação. Sabe? Clique. Você é... A gente pensa... E responde pra mim nos stories. Ah, os caras querem o Mãe de Ná, tá vendo? Ah, Grazé? Eu não vou conseguir contar sem rir, mano. Porque, porra, eu vou contar do Mãe de Ná. Aí... Então, peraí, pô. Mapa mental, link na bio até duas da tarde se você quiser, mas, sei lá, poucas pessoas aqui passam um dia comigo, a gente bater papo, falar com a galera, vamos ver se funciona. E na foto de agora, na foto não, no feed de agora, eu quero em uma palavra o que você quer que eu fale amanhã. Nos stories, eu vou te perguntar qual é o jeito que você tá mais aprendendo. Se sou eu aqui, viro, boto no papelzinho, viro pra mim. Se sou eu só comigo, se você quer que eu traga algum convidado. e a outra eu rodando no escritório ou todas as anteriores. A gente vai ter que pensar em umas quatro alternativas, tá? E é isso, gente. Obrigado todo dia, meio dia e quinze. Eu tô aqui pra desenvolver a sua jornada para o seu enriquecimento. Eu não estou falando apenas de dinheiro. 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 Eu também estou falando de dinheiro. Enriquecimento é muito mais do que dinheiro. Tá bom? Ai, ai, ai. Vocês querem que eu conte? Eu já quero ir embora, mas vocês querem que eu conte a piada da Mãe de Ná pra vocês entenderem que a gente não sabe das coisas? A gente não sabe das coisas. Ah, eu sei o que as pessoas pensam. Eu não sabe. Nem a Mãe de Ná sabe. Nem a Mãe de Ná sabia. Deixa eu te contar a história da Mãe de Ná. A piada da Mãe de Ná. Todas as mentorias eu conto. E eu tenho um probleminha, porque antes de eu terminar eu já tô rindo. Então, me entendam. Mas assim, a história é o seguinte. Tinha um cara que tava mal na vida pra cacete, entendeu, galera? Ele tava mal. O relacionamento dele acabou. Ele engordou 35 quilos. Ele ficou depressivo. Ele perdeu o emprego. Ele ficou assim, muito mal. A família abandonou ele. E aí ele ficou com vontade de se matar. Ele não sabia mais o que fazer. Ele começou a procurar várias soluções. Cara, por que eu engordei tanto? Por que minha mulher me deixou? Por que eu fui demitido? Por que minha situação financeira tá horrível? Por que eu tô com esses negócios? E aí ele começou a procurar várias coisas. Ele foi médico e aí o médico não conseguiu resolver. Ele foi um psicólogo. O psicólogo não conseguiu resolver. Ele fez um monte de cursos. Fez um monte de cursos de OJ. Sabe assim? Os cursos com os caras lá. Ele fez cursos e nada de ninguém resolver. Nenhum guru resolvia. Ele foi pros Estados Unidos e fez Tony Robbins. Ele fez todo mundo. Ninguém resolvia. Daí ele foi no The Park Shopper e ninguém resolveu. Ele ficava... Ele ficou fazendo um monte de coisa. Ele fazia meditação. Nada resolvia. Ele não tinha. Ele foi na... Ele foi em tudo que até o lugar. Nada resolvia. O problema dele... Ele não sabia por que que ele tava mal. Aí... Um cara falou assim... Meu... Mas a mãe de Ná... Que sabe tudo... Vai saber. Vai saber. Vai saber. A mãe de Ná sabe tudo. Mãe de Ná? A mãe de Ná sabe tudo, pô. Liga pra mãe de Ná. Aí conseguiu o telefone da mãe de Ná, entendeu? Ele conseguiu o telefone da mãe de Ná. Aí ele falou... Putz, mano. A mãe de Ná vai saber. Não é? A mãe de Ná vai saber tudo. Aí ele pegou o telefone e... Ligou pra mãe de Ná. Tocou o telefone da mãe de Ná. Esse palco tá bem bonito. Aí a mãe de Ná, de repente... Alô? Aí ele falou... É a mãe de Ná! Aí a mãe de Ná responde... Quem é que tá falando aí? Aí ele... Pô, mãe de Ná! Se você nem sabe quem tá falando aqui... Tu também não vai conseguir resolver meu problema, entendeu? Essa é a piada, entendeu? Se não tiver graça, tem graça pra mim. Nem a mãe de Ná sabe. Quem é que tá falando aí? Tem um amigo meu, o Everton, ele tá rindo. O Everton tá rindo. Eu tenho certeza que... Ó, o Everton tá rindo. Eu sabia que o Everton ia tá rindo da piada da mãe de Ná. Se nem a mãe de Ná sabe... Tu acha que tu sabe? Tu também não sabe. Tem que saber, tem que perguntar... O que é que tá falando aí? Entenderam? Galera, a gente se vê nos stories. A gente se vê amanhã. Vai lá no feed, comenta. Vai no link da bio. Você tem que ir em quatro, três lugares. Link da bio e stories e no feed. Beijo! A gente se vê amanhã. Valeu! Fui! Fui!